Nesse vídeo eu vou te falar 5 aplicativos que te ajudam com listening, gramática e vocabulário em inglês. Mas será que eles são bons pra você? Fala pessoal, Ingrid aqui. Uma forma boa e barata da gente estar aprendendo inglês é com aplicativos. E nesse vídeo eu vou falar os 5 aplicativos do British Council, esse aqui. Eu vou mostrar cada um deles por dentro, as vantagens, como ele funciona e por que você deveria baixar eles. Depois que você assistir, depois que você ver cada um dos aplicativos, você baixa aquele que mais te interessar, que mais chamou tua atenção e vê por você mesmo se você de fato vai gostar, tá certo? Então já se inscreve logo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Pra ficar por dentro de tudo. E ativa aí também o sininho pra você saber quando um vídeo novo for postado. Vamos lá para o primeiro aplicativo. O primeiro aplicativo é o Great Videos, que é esse aqui. Então, esse Great Videos aqui, ele é bem simples, tá? Ele tem podcasts, todos eles no sotaque britânico, ok? Sobre esses assuntos aqui. Esporte, compras, músicas, literatura, conhecimento, inovação, verde, coisas sustentáveis, né? E assim vai, todos esses assuntos. Cada grupinho desses, a gente tem dois podcasts. Você pode fazer o download do podcast. E tá vendo essa linha aqui, laranja? É porque você já escutou o podcast. Agora, deixa eu mostrar ele por dentro. Ó, ele é bem curtinho, é uma média de 2, 5 minutos por aí. E ele tem a transcrição do podcast. Então, se você precisar acompanhar, não tá conseguindo entender, você pode vir aqui acompanhar a transcrição do podcast. Ele é bem simples, tá? Ele é mais pra você praticar o listening no sotaque britânico. Nosso próximo aplicativo é o meu querido, amado, Learn English Podcast. Esse aqui, Learn English, já falei muito dele, eu amo ele. Ele, todas essas opções aqui, é tudo podcast, tá? Então, se você quer melhorar o seu listening no sotaque britânico, esse aqui é uma ótima opção. Esse Series 1, 2, 3 e 4, eles são coisas de rádio do British Council. Muito legal de escutar, tem em média meia hora. Ele é um inglês mais básico assim. É muito legal de escutar. Esse UK Live Podcast, ele é mais avançado um pouco. Então, se você quer melhorar, você tá num nível mais avançado, intermediário por aí, esse aqui é bem legal de você escutar. A gente tem esse Writing Home Part 1, tem o Part 2 também. É muito legal, parece uma série da Netflix, sabe? É muito massa mesmo de escutar. São curtinhos, em média 5 minutos por podcast e é bem legal também. Ele fica parecendo umas propagandas de vez em quando, mas tudo hoje tem propaganda, né? E a gente tem esse aqui também. Eu ainda não escutei esse, mas tem coisas atuais aqui, ó. Então, tem coisas atuais aqui, bem legal. E você pode baixar o podcast pra você escutar offline, isso é bem massa. E todos eles têm a transcrição... Todos eles têm a transcrição do podcast, isso é muito legal. Eu já falei muito desse aplicativo lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no link da descrição e começa a seguir porque tem muita coisa boa lá no Instagram. O terceiro aplicativo é pra gramática, é o Grammar. Esse Grammar aqui é bem legal. A gente tem essa aula Practice, que a gente pode escolher o nível que você tá. Então, aqui, Beginner. Aí ele tem os assuntos do Beginner, ele funciona até como um guia, né? E você escolhe o assunto e você vai fazer o exercício de acordo com ele. Aí você acertou, vamos pro próximo. Tem todos esses exercícios aqui. É bem legal pra você reforçar o assunto de gramática, né? Aqui tem Advanced, aí você escolhe e assim vai. E você vai selecionando, vai jogando. Tem também essa aula aqui, Test. Ele é um testezinho, você também escolhe o seu nível. E você aqui, ó, vai analisar a frase e vai responder, vai escolher. E assim vai. Muito legal. Ele é bem simplesinho, né? Mas ele é bem pra isso, pra você praticar e treinar a gramática pra ver se você aprendeu direitinho pra revisar o conteúdo. Ele é muito bom. O próximo aplicativo é este, Johnny G. É esse professorzinho aqui, Johnny, e ele é muito legal. Por quê? Como você tá vendo aí na tela por dentro do aplicativo, ele é um joguinho, tá certo? Você escolhe se você quer treinar gramática, vocabulário ou spelling, que é a escrita, tá? Aí você seleciona gramática, vocabulário ou spelling e ele vai aparecer o joguinho pra você escolher a opção certa. Se você acertar, você ganha mais pontos. Se você errar, você perde pontos. E no final, ele diz qual você acertou, qual você errou e qual era a resposta certa daquele que você errou. Você olha assim, parece chato. Aí a primeira impressão que eu tive foi que ele era chato. Mas não, ele é muito legal, muito divertido. Então, se você quer praticar aí mais de gramática, vocabulário ou spelling, ele é uma ótima opção. Ele é muito divertido. Se algum desses aplicativos já te chamou a atenção, já deixa aí a curtida no vídeo e diz lá nos comentários qual mais te interessou, qual mais catch your eyes, qual mais cativou os seus olhos. O próximo aplicativo é esse aqui, Sounds Right. Esse aplicativo aqui do Sounds Right, ele é só isso aqui, tá? Ele tem os sons das vogais, dos ditongos e das consoantes. Isso aqui, pra quem quer aprender inglês só pra aprender, nem, tipo, nem vale a pena baixar. Mas se você é uma pessoa que, tipo, quer ser professor de inglês, ou então quer entender mais de inglês, mais a fundo, você baixa esse aqui e você pode escutar o som, pode ver o som do S, as palavras que tem o som do S. Aí a gente vem aqui nos ditongos. Os ditongos e quais palavras tem esse ditongo. E assim vai. Ele é basicamente isso, pra você ver os sons das palavras, das vogais, das consoantes e ditongos, e ver quais palavras tem esses sons. Se você quer saber quais outros aplicativos usar para aprender inglês, eu tenho um material falando dos melhores aplicativos que eu já encontrei na vida pra você aprender inglês. Ele é um material gratuito, se você quiser ter acesso a ele, vai lá no link da descrição, na parte meus materiais gratuitos, e você pode pegar tanto esse material dos aplicativos, como todos os outros materiais gratuitos que eu disponibilizo pra vocês, inclusive o curso gratuito que eu tenho pra vocês. Agora compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, nas suas redes sociais. Esse é o nosso vídeo. See you all the next video. Bye, bye.